Bom dia, queridos e queridas, aqui no canal Fonte de Vida, quero desejar um início de semana abençoada, cheio da graça e da misericórdia do Senhor, já desejando aí, né, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. E, gente, quero dizer pra vocês que eu estou feliz, né, porque eu entrei hoje no meu canal e vi que já tinha 120 pessoas inscritas, eu glorifiquei o nome do Senhor porque é pra honra e a glória do nome do Senhor. Eu quero dizer pra vocês que esses dias eu não fiz nenhum vídeo, né, pois eu estava escondida, né, o Senhor sabe todas as coisas, estava me guardando um pouquinho, o Senhor sabe tudo. E, gente, eu quero dizer que vamos continuar com o trabalho, assim, segue como de costume, se Deus quiser, vamos ter vídeo todos os dias pra honra e a glória do nome do Senhor, se é assim o Senhor Ele nos permitir. E quero dizer pra vocês que o último estudo que a gente teve, que foi o início do movimento pentecostal, então, fizemos o vídeo na quinta-feira e o vídeo rodou, rodou o dia com a noite e só foi chegar pra o público do YouTube na sexta-feira de manhãzinha. Eu não sei se o programa foi da internet ou se foi do próprio YouTube. Mas, vamos dando continuidade pra honra e a glória do nome do Senhor, já vamos começar no assunto. O avivamento da Rua Azusa, como eu já tinha falado pra vocês no último vídeo. Quando o tema do assunto se encontra em 1 Coríntios 12, do 4 até o 11. Vamos ler pra glória e honra do nome do Senhor. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os Espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos ler ainda 1 Coríntios 14, 1 ainda. Essas são as palavras de Paulo. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Então essa foi a palavra de Paulo. O conselho de Paulo para a nossa vida hoje. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente os de profetizar. E o enfoque bíblico ele diz assim. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Esses trechos se encontram em Joel. Capítulo 2, versículo 28. Vamos ler a mensagem da semana. Uma das características do avivamento da Rua Azusa. É a forma como Deus usava pessoas simples. A começar do líder daquela igreja. O pastor William Seymour. E vamos ver como Deus usou esse pastor. Como foi a direção que Deus deu para esse pastor. E quem era o pastor? Assim como Deus usou Seymour e outros para realizar grandes obras. Mesmo ele sendo aos olhos das pessoas não muito capacitadas. Talvez ele não fosse um pouco atrativo na sua beleza. Não fosse muito bem visto. Não sei. Uma pessoa negra geralmente. Existem pessoas, não todas, que tem aquela... Sempre as pessoas que são mais branquinhas são bem mais visto. Não tem nem da igreja. Mas eu digo assim, na sociedade. Mesmo ele sendo aos olhos dos outros pessoas não muito capacitadas. Ele pode e quer nos usar. Porque temos que ter a consciência que o trabalhar do Espírito Santo, o trabalhar de Deus, quem faz as coisas não é o homem. O homem nada ele pode acrescentar. Ele faz, guiado por Deus. E Deus é quem faz todas as coisas. Deus só quer que o homem fique no lugar. Igual aquele irmão Pantia, aquele pastor, aquele teólogo. Que ele teve o motivo que estava no coração de Deus. O que Deus queria para o povo. Ou para aquela pessoa que serve ao Senhor. Ele teve o motivo que estava no coração de Deus. E por isso Deus agiu. Houve aquele derramamento do poder do Espírito Santo. E foi necessário que aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles quisessem ser usados por Deus. É necessário que a gente queira. Que a gente queira viver o evangelho genuíno de Cristo hoje. Com o poder e com a autoridade que Deus quer dar para a nossa vida no tempo de hoje. Ele quer derramar o poder do Espírito Santo. Não, mas não tem Jesus. Tem o poder de Jesus. Mas esse poder a mais. Essa fonte de águas torrente. Como está lá em Ezequiel 47. Eu estava maravilhada ontem quando eu li essa mensagem. O Espírito Santo quer fazer isso na nossa vida no tempo de hoje. Com o derramamento do Espírito Santo na escola bíblica de Betel, Entopeca, Kansas. A doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo, com evidência externa de falar em outras línguas, foi redescoberta e sistematizada. Porém, apesar de Charles Fox e Pancha e seus alunos se dedicarem a divulgações desse ensinamento nos Estados Unidos, não foi com eles que o movimento pentecostal ganhou notoriedade. O mundo só foi dar conta desse movimento espiritual. Em 1906, por meio da instrumentalidade de um homem negro e simples, mas ele era amante da palavra de Deus. Primeiro princípio, ser salvo para se receber essa autoridade a mais, é ser salvo e amar a palavra de Deus. Porque quando a gente ama a palavra de Deus, a gente obedece. Quando a gente ama a palavra de Deus, a gente busca as coisas do céu. A gente almeja alcançar mais as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que o segredo de Deus é para aqueles que amam, que amam a Deus. Então, ele tinha um dos princípios básicos. Ele era crente, tinha o Espírito Santo já no coração dele, na vida dele, dentro dele. E ele amava a palavra de Deus. William Jopper Seymour foi ele o homem que Deus usou para dar início ao célebre e avivamento da Rua Azusa. Não importa quão simples você seja ou eu seja, Deus pode e quer nos usar para o crescimento do reino dele. Porque nenhuma pessoa na igreja, nenhuma pessoa, nenhuma, porque isso eu entendo no meu coração, nenhuma, nenhuma pessoa que Deus salva, ela é inútil na casa do Senhor. Deus salva e cada uma tem a sua utilidade, né? Agora é necessário que a gente busque em Deus. Qual é a utilidade que você e eu temos na casa do Senhor? Né? Buscarmos em Deus. Que Ele quer usar cada um para a honra e a glória do nome do Senhor. E Deus quer derramar. Eu estava pensando assim, Deus, quando eu lia Ezequiel, e eu vi aquela passagem de Ezequiel 47, a torrente de águas purificadoras. E eu entendi que muitas vezes não é meia hora, não é dez minutos nem vinte minutos, que muitas vezes para a gente encontrar essa fonte de água, né? Com esse poder que jorra do trono de Deus, é necessário que a gente passe horas buscando ao Senhor, né? Que Deus nos dê essa força, que Deus nos levante, né? Para passar muitos momentos na presença de Deus, buscando a Deus, né? Essa autoridade é massa, que Ele quer dar para a igreja no tempo de hoje. Ele quer dar para mim e para você, né? Para que o nome dEle venha a ser glorificado, né? Isso que é para a gente viver, que precisamos buscar em Deus, em viver um evangelho de poder, né? Com graça, né? Com os dois joelhos dobrados, na obediência, na oração, lendo a Bíblia, né? E sujeitando uns aos outros, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e para que esse poder, né? Do derramamento do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, Ele venha a ser derramado, né? Sobre nossas vidas, para a honra e a glória do nome do Senhor. E a gente vai ver, dando continuidade a esse estudo, a gente vai ver que houve um momento que aquelas pessoas, elas oraram, de uma maneira tal, que o alicerce da casa cedeu. E isso aí me chamou muita atenção. Então tem coisas escondidas no coração de Deus, ainda para nós, que somos a Igreja de Cristo, o tempo de hoje. Deus abençoe, e tenha um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.